E aí galera, peguei um monte de lambari, ó, esses aqui tão grandes já, hein, olha os bichos como tá já, você liga, ó, eu preciso tirar esse peixe aqui, ó, esse cara aqui, ó, que é o pinimo, o tucunaré pinimo, ó, tá aquando tudo os outros, os outros tá tudo escondido, ó, fica ali, fica ali escondido, não sai, e ele tá dominando todo o aquário, então vou ter que tirar ele pra pôr aqui embaixo por um tempo até ele Fica manso, né, ô, Zé Furico? E olha os tucuninhos, ó, ó, como ele fica já, astucioso, ó, querendo pegar os caras aqui, ó, não, rapaz, sai fora, vou climatizar agora, deixa aqui embaixo, dando aquela climatization, e depois eu solto eles no viveiro, eu ainda não vou dar eles, porque eles tem bastante artemia pra pôr, comer, então eu vou dar um tempo ainda, eu tô com a ideia do quê? De, comprei uma rede, pra prender ele, então eu vou cercar um lado do aquário com rede, pra pegar ele que passa agora, Tá bem difícil, ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ele bater no peixe, ô, Zé Ruela, calma que você já vai ver onde você vai parar, sem vergonha, vai ficar aqui de castigo um tempão, certo que ele vai ficar nadando com os peixes? Vai comer peixe pra caramba esse segundo, velho, calma que sua hora vai chegar, fica me encarando não, hein, tem medo de ser não, ó lá, você tá deixando todo mundo preso lá, ó, com sua ignorância, calma, calma, rapaz, que sua hora vai chegar, E aí galera, tirei todas as tampas, ó, as três tampas, agora eu vou ter que tirar os troncos, né, porque eu vou ter que cercar ele, senão ele fica se escondendo entre os troncos, pra poder pegar o bicho, e cercar ele, ó o fila da mãe aí, ó, calma, calma, que você vai ver, pegar você, safadão, tirar os troncos agora, bora lá, arrancar os troncos, arrancar esse aqui primeiro, puta, agora que a aruana tá começando a dar o rolê, eu vou mexer em tudo, nossa, o troncão tá quase descendo, hein, esse troncão aqui tá quase descendo, Tirei tudo, os troncos, agora qual que é a estratégia? Eu comprei uma rede, e coloquei três chumbadas, aí eu vou descer a rede, cercar ele de um lado do aquário, e tentar pegar ele, ó lá, ele já tá perseguindo o outro, ó, ó, ó como ele tá agressivo, ele não deixa em paz os caras, e ele tá dando porrada, mano, então é perigoso matar os peixes, pegar uma porrada bem dada mesmo, mata, tá ligado? Então vamos descer ele, né, esperar ver se ele, deixar ele um mês lá, crescer os outros, pra ver no que vai dar, olha ele aqui, ó, bichão folgado, ó lá, ó lá, olha ele um pra cima do outro, vamos ver se dá certo a minha estratégia. Música 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 Se liga, cara, acho que foi mais de 20 minutos pra pegar esse peixe, e venceu pelo cansaço, ele cansou, encostou num canto e eu peguei, mas não deu pra pegar do outro jeito, a redinha que eu coloquei foi completamente inútil, serviu de nada, porque ele passava por qualquer frestinha que tinha, tá ligado? Qualquer buraquinho ele passava, uma hora ele enroscou na rede do meio da preta lá, só que, mano, ele saiu no gás e saiu, se desenroscou. Agora eu vou arrumar os troncos, vou dar uma limpada nas pedrinhas, as pedrinhas que tá no filtro ali também, que atrapalha um pouco a filtragem, e já era, aí eu vou colocar, arrumar de novo tudo bonitinho, ligar o filtro, deixar filtrar, e ver como eles vão se comportar agora sem o cara que tava agressivo, né? Porque eles não estavam nadando, não tava nada. Aí vamos ver se aroa não, os outros peixes saem pra nadar. Fechou? Vou finalizar aqui. Galera, olha quem tava com medo da câmera. Põe ela mais aqui na lente, aqui, ó. Olha quem tava com medo da câmera. Fala, ô, alô, Chaquinha. Passou e chorou com medo. Alô, Chaquinha. Pega ela. Você tava com medo da câmera? Fala gravando o vlog, vai, continua. Fala, galera, saiu mais um dente, vai. Mais um dente, fala, mais um dentinho. Ai, é pra menina não falar. Galera, vocês não acreditam, tô aqui eu, parecendo um boto, cor de rosa. Fazendo a limpeza do meu aquário, passa um caminhão, leva todos os fios de internet da rua. É? Levou todos os fios de internet da rua. O caminhão aqui parece uma Scania passando na rua. Olha aqui, tá começando. Tá toda a começadeira, meu Deus. Tá falando demais. Olha aí, galera, como ficou. Tirei o peixe, consegui depois de duas horas. Aí o outro galho afundou também, ó, que tava ainda pra afundar. Olha como ficou louco os galhão secão. Você é louco, mano, é que top? Teve um bicho, entendeu? Olha aí. Olha aí o bicho ali. Deixa eu tirar a câmera do tripé aqui pra mostrar melhor. Olha aí, ó, se liga. Que louco que ficou. É um fio aqui. Olha aí, ó. Esse ficou louco, hein? Aí eu deixei esses aqui por enquanto. No meio. E agora tá assim, ó. E os pecunias já tá começando a nadar, hein? Cadê o... Fala, pia, fala, fala, fala. Acho que é a tua sala. Será? Aham. E aí, a cola que eu tô curando lá embaixo. Ficou lá agora de castigo até, né, melhorar, crescer, deixar um mês aí mais ou menos, ver se ele se acostuma. E depois eu volto ele. Olha o anã já saindo pra nadar. Olha os outros aqui mais de boa, tranquila. Aí o outro tá bem assustado ainda por causa da limpeza, né? Mas olha como ficou louco, mano. Isso tá doido. Esse galho tá saindo até pra fora. Mas depois eu vou colocar ele de lado, assim. Ele vai ficar meio de lado, tá ligado? Olha aí, ó, que show. Top hand! Galera, vou jogar um... Caraca. Saliente. Vou jogar uns peixinhos pra ver se eles comem. Os lambarizinhos que eu trouxe. Vamos ver se pega o bagulho. Ó, os Tucuna já começou a nadar, bonito. Olha aí, ó. Isso aí já não acontecia, ó. Esse cara aqui já não nadava fazia tempo, ó. Agora, Deus queira que nenhum e carne com os outros, né? Aí já soltei os lambares. E o Tucuna tá aí dentro. Olha ele lá embaixo, ó. Olha lá o Tucuna. Tá lá dentro com esse monte de peixe, mano. O cara tá de castigo, só que... É um castigo meio bom, hein? Vamos pegar uns aqui. Muitos. Ó, peguei... Cinco. Vamos ver. Três, quatro, cinco. Ah, eles vão ter que comer lança. Eu acho que como eles estão muito estressados agora, capaz que não coma. Olha lá, olha lá. Ó. Vamos ali. Olha lá. Até agora nada. Tão grandes os lambares, né? Acho que ele tá com... Acho que ele não vai conseguir pegar isso assim, mano. Tá muito grande. Vamos ver. Tem dois, três aqui. E agora nenhum ataque, hein? Mas ele tá... Tinino. Será? Que não teremos um ataque? Ó, três aqui. Quatro. Cinco. Ó, lá, lá. Seis. Ó, ó. Nada. Vixi. Não rolou ataque soviético, hein? Tá muito grande o cara... O César me deu uns muito grandes, mano. Ele não vai conseguir. Ó, esse aqui pequenininho consegue. Bora lá na vinha também pra pegar. Vai, Tucuna. Tenta. Vixi. Não rolou. Ó, lá. Tá perseguindo, ó. Tentou, mas não conseguiu, ó. Ele tentou dar, mas não conseguiu. Putz. Que merda. É. Acho que só esse pequenininho aqui vai rodar. O resto... O arona, o arona, o arona, o arona querendo, mas tá muito grande também. Putz, mano. Os peixes não tá pegando os lambari, tá muito grande, mano. Os lambari tá, tipo, muito largo. Eles não tão conseguindo. Tem um só aqui que eu acho que vai. Mas ele não pegou ainda, não caçou não. Mas eles tão doidos, mano, pra tentar pegar e não pega. Eita, agora me lascou pra tirar esses lambari daí. Hum. O arona, doida pra pegar. Chegou aqui pra mim a premiação do torneio. Tem uma marca que chama Maruri. Que é a marca mó top de equipamento de pesca. Que mandou um kitzão pro primeiro, segundo e terceiro lugar do nosso torneio. E aí também teve a massa do japonês. Que mandou também um monte de coisa. Que aí vai ser... Todo mundo vai ganhar um kit de massa, né? E vai ter também boia, cevadeira e boia, foguetinho. Também que vai ganhar. O cara já entra ganhando um monte de coisa no torneio, mano. Mó da hora. Então eu vou pegar a caixa aqui e abrir pra ver o que veio aí. Fechou? Galera, Maré de Azar 2. Quem assistiu esse vídeo? Tá aparecendo o card aqui, ó. Do Maré de Azar 1. Hoje tá embaçado, meu parceiro. O dia inteiro com cheiro de cocô em casa. O cara arrancou duas privadas. Não desentupiu. Tá ligado? Agora à noite me passa uma escane, a cabine dupla. Aquelas que parecem aquelas americanas. Que leva outra escane em cima. Me leva todos os fios da internet, cara. Maluco do céu. Quase 13 horas pra tirar um peixe. Parece uma agulha no palheiro. Peixe pequeno. Me solta os agora... Os lambariis. Os lambariis é grande demais pros caras comerem. Aí eu não vou tirar esses lambariis. Nem a pau. Ele vai fazer parte do meu aquário agora. Fala pro seu, o bagulho tá louco, mano. Quase tomei uma picada de uma aranha mexendo nos negócios ali. Ainda vem aqui e me olha aqui, ó. A única coisa que me salva é aquilo ali, ó. Olha que coisa linda. Olha que bênção de Deus. Aí eu não tenho mais do que reclamar. Meu coração amolece. Eita, não puxa o TT da mãe, não. Olha aqui. É uma amareira aqui. Pai te ama. Pai te ama, irmão. Não tá com medo da cama. Tchau. Não deixa você tomar TT. É uma maré de azarzinho, né? Isso aí já vale tudo. Não tem coisa nesse mundo que tire nossa felicidade. Fechou? Agora eu vou abrir o kit da Maruri. Quem será o campeão? Eu vou pegar o maior peixe. Eu vou participar do torneio, né? Lógico. E meu pai vai ser a dupla. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá treinando, hein? Aí, ó. Agradecer aí, ó. Nelson Nakamura, hein? Que chegou com nós os produtos da Maruri aí pra fazer a premiação do torneio. Ele ainda mandou um kit pra mim, hein? Viu que a Maruri mandou pro nosso campeonato. Vamos ver aqui pra Canelo aqui também. Mandou uma... Vertex 3000, alumínio, Vertex, Vertex. Como que fala, meu Deus? Vertex. Vertex 3000. Mandou também, ó, TNT. 10.000 Revolution. Nem tá em inglês, é automático. Eu já falo inglês, é difícil. You know? Mandou aqui uma Black Tomba. Esse aqui é brabo, hein? Esse aqui eu tô ligado. Mandou muito a linha. Ó. Nossa. Linha tá uma zora, meu parceiro. Não vai faltar linha. Para os campeões. Os peixes. Mandou aí, ó. NK Mono Softline, 18 libras. Oi. Aquele lambarizinho que você trouxe, desde lá que você colocou, ele tá do plano contra o filtro. Contra o filtro? Ele não para. Tá puto, né? Não, tá se eu não para. É, acho que ele tá, tipo, viajando. Aí, ó. As linhas são todas iguais. Show. Top, hein? Linha para todo mundo. Tem mais um aqui, hein? Opa, tem mais um aqui. Eu tinha pedido uma para o meu pai, não sei se eles enviaram. Eu tenho dois iguais. Eu pedi um molinete para o meu pai, eu vou ver se eles mandaram. E aqui, galera, são varas. Agora eu tenho que abrir e fazer as varas. Pera aí que dá a volta, que eu vou tirar as varas. Quaseada. Separei os kits aqui da Maruri. Eles mandaram dois kits. Um com o meu pai, que eu vou mostrar. O meu pai ganhou um kitzão. Olha o digital influencer, amor. Começando a ganhar coisa. Olha o molinetinho que ele ganhou. Que sim. Mano, muito louco. Vertis 3000. Olha que top. Roxo. Coisa mais linda, mano. Roxo onde, João? Não é roxo? É vermelho. É vermelho, né, Jesus? Nossa. Por que eu nem ouvi roxo aqui, gente? Preto com vermelho dá roxo. Por isso. Ah, pronto. Se liga. Dá para ver os detalhes aqui? Dá. Olha que louco, Moana. Você está doido, meu parceiro. Sabe o que tem aqui? As configurações da vara. É uma vara de 30 libras. É. 30 a 60 libras. 1,98m. Essa vara aqui, ó. Tamanho do Vitão. A pesca de tamba. Aí meu pai, como não sabe pescar ainda de carretilha, eles enviaram um molinetinho. E, ó. Nossa, olha a potência desse molinete, ó. Ó. Que isso, hein? Então esse kit é de presente para o meu pai. Ele nem sabe o que ganhou ainda, hein? Amanhã ele vai ficar sabendo. Aí eles enviaram esse aqui para mim que, mano, é sensacional. Mano, é gigantesca essa vara aqui. Acho que ela tem uns... Mano, tem 2,70m. Você sabe pescar com isso? Você tem noção? 2,70m? Quase da minha altura, cara. Você sabe pescar com isso aqui? Não, acho que é bem. Ó, profissional, filho. Ó, black tamba, mano. Isso aqui já é feito para pescar os tamba aqui, velho. Gigante. Olha essa carretilha, mano. Black tamba, né? Tudo black. E a vara é fosca. Mano, até os passeadorzinhos aqui é tudo... Olha que bonito. É tudo black piano, cara. Os passeadorzinhos. E o blank dela é um preto fosco animal. Kitzinho levíssimo. Olha o cabo aqui, ó. Maruri Team. Os caras reconhecem, né? Eu sou do time da Maruri. Obrigado aí na camura pela oportunidade, tá? Vou representar a equipe aí pegando altos tambas. Carretilhazinha aqui, cabelinha pra caramba. Onze enrolamentos. Também black piano. I'm sorry. Black piano aqui com black fosco. Eu ia falar com preto fosco aqui, ó. Então esse kit aqui tá sensacional. E agora, né? Esses dois é nosso. Agora, os prêmios para o primeiro lugar. Começar pelo primeiro, mano. Olha só. Eu tinha deixado um efeito de Natal aqui. O único que eu coloquei. Olha essa vara. Não. Por favor, dá um detalhe aqui. Olha isso. Dá pra ver? Dá. Essa vara tem 2,73m. É de 40 a 80 libras. Mano, é no estilo de... É... Japonês, tá ligado? Olha isso. As cores. Nossa, olha que tem blitz. Cara, é muito louca essa vara, mano. Tanca chama. 2,73m. Nossa. Olha a carretilha que vai nesse kit aqui para o primeiro lugar. Carretilha TNT R10.000. Cabe linha pra caramba aqui. Tem 10 rolamentos. Olha que chique. Quem pegar uma hortamba, leva ela. Se eu pegar uma hortamba, eu vou levar ela. Olha isso aqui. Olha esse cabo. Ele é emborrachado, tá ligado? Linda, né? Nossa. Essa vara aqui é do Nakamura, filho. É do Nakamura, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vi em algum lugar escrito Nakamura aqui. Aqui, amor? Aí também? Aqui também, ó. Aqui, ó. Nakamura. Aqui também, ó. Se liga. Nossa, que chique. E olha que legal. Estou abusando do meu foco de produtos da minha câmera Sony nova. Foca aqui. Na hora que eu ponho o produto, ó. Hã? Ah, gente. Ó. Ó. Aí eu tiro. Tá eu. Estou cedo. Então, ó. Se você pegar o maior hortamba lá no dia, você vai ganhar isso aqui, cara. Pro segundo lugar, vai ganhar uma black tamba. Também a vara. Com uma carretilha também. Aí a TNT R10.000. É a mesma carretilha com 10 rolamentos. Top. Esse é pro segundo lugar. Mano, olha o segundo lugar. Fora o troféu. Eu não mostrei o troféu. Vou buscar o troféu pra galera ver, ó. Olha aqui também. Tem marulitinho. Nessa black piano. Só que essa aqui é um pouco menor daquela que eu ganhei. Essa aqui é 2,40 metros. Mas olha aqui. Não, é 30 centímetros só. É. Aí, ó. Você é louco, parceiro. Então, o segundo lugar leva esse aqui. Mais troféu, mais premiação recheada. Qual que é a diferença das varas maiores? Cara, é muita coisa. Arremesso. Tempo de resposta. Não é ruim? Não, cara. Tipo, que nem essa minha grande aqui, cara. Só que arremessa lá. Tem que ter linha, mano. E aí, tipo, quando você fisga também tem a diferença da ação da vara. Obrigado? É muita coisa. O terceiro... E o terceiro lugar vai levar uma tanca também. Tanca? Tanca. Tanca. Que também tá aqui, ó. A configuração dela. 2,43 metros. Linha de 20 e 50 libras. Ação. Fast. Que significa rápida. E power, hard. Exato. Aham. Moleque, aí o terceiro lugar leva essa vara. Mais um kit, galera. Nós estamos montando. Ah, e leva também aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Leva a linha também, tá? Todas vai com a linha aí também. Primeiro, segundo e terceiro. Tá o kit pronto pra pesca, mano. E aí a gente tá montando... Mano, tem chapéu da loja. Tem tábua de carne do MMV. Tem um kit muito top. Que vai pros três primeiro também. Fora sorteio durante o rolê. Então, é isso aí. Vou buscar o troféu pra vocês verem também, peraí. E galera, fora toda a premiação que vai ter, né? Ainda temos aqui, ó. Se liga. Peraí. Vou pegar. Olha o troféu do bagulho. Tem um tambão aqui. As estrelas. Primeiro lugar do maior peixe. Olha que legal. Cê tá doido, moleque. Aí ganha esse troféuzão personalizado também. Fechou? Kitzão pesado, hein? É impressão minha ou em 1080 parece que abriu mais? Ampliou mais e brilhou mais minha testa. Nossa. Que loucura. Fechou, galera? Mostrei a premiação. O torneio já encerrou as inscrições. Mano, foi incrível. Em dois dias acabou. Foram 20 duplas, né? Então, 20 vezes 2, 40 pessoas, né? Vai estar... O cara é bom de conta, hein? Mano do céu. Você viu essa conta aqui que eu acertei? Ignorou. Então é isso. Top demais, né? A premiação vai estar show de bola. Espero todos lá dia 29. E a gente vai abrir uma nova data pro torneio em março. Pra quem não conseguiu se inscrever no de janeiro, vai ter um em março. Pra gente fazer outra etapa. É nóis. Tamo junto. Agora eu vou dormir. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Maré de azar parte 2. Hoje foi osso. O cheiro de cocô sumiu um pouco, né? Sumiu um pouco. Foi mais quando os caras abriu mesmo. E quando vazou pelos bagulho. E aí não é parou de usar os banheiros lá. Tá usando daqui de fora. Parou um pouco. Fechou? É nóis. Vou dormir. Deixa o like. Clique em gostei. Se inscreve no canal. E favorita.